Por que que você acha que o Jiu-Jitsu, ele explodiu no mundo? Qual que você acha que é a diferença do Jiu-Jitsu pra uma outra arte marcial? Eu tenho um ponto aqui, mas depois eu falo. Bota aí, bicho, porra. Não, é porque eu acho que assim... Você quer me preocupar? Não, 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 o que eu queria falar é o seguinte, por exemplo, quando eu vou treinar algum outro tipo de luta, eu vou lutar, tipo, Muay Thai, boxe, blá, 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 a gente tá lá, a gente aprende, mas no momento que você vai lutar, você tá meio que... Se você não for um atleta, tem a parte de fitness, mas você tá lá fazendo um sparring soltinho. E no Jiu-Jitsu você realmente consegue empregar uma força física diferente, porque é outro tipo de atividade, assim. Então, eu acho que tem esse lado de ser um esporte, que você realmente consegue se entregar... Todo treino que enrola, né? Um bate real. Um bate real. Eu acho que tem isso, e eu acho, claro, que tem a comunidade, né? A comunidade Jiu-Jitsu, como a comunidade CrossFit, que é onde a gente vive mais, são coisas que agregam muito. Mas o que você acha? Isso aí que você falou, é... Não é a minha opinião, nem a sua, nem a de ninguém. É uma coisa que eu acho que é uma real. O Jiu-Jitsu, o cara consegue colocar... Fazer todo o real dele, dentro da capacidade que ele tem, técnica e física, etc, e tal, mas ele consegue dar 100% do que ele pode. No boxe... Precisa ficar se controlando. Então, é, no boxe, se pegar... Eu tenho 10 anos de boxe, a Jiu-Jitsu tem 6 meses de boxe, se eu soltar o meu boxe nela, vai morrer. Então, eu preciso controlar isso. Então, é... Tanto que, normalmente, num boxe, mas, Thay, não sou, não... Já fiz, mas não sou um especialista disso, mas, assim, tem o dia, ou o momento do sparring. É, não tem... O sparring... Não faz parte da aula, o sparring. Lê, vai fazer sparring hoje, tipo assim, você sabe que o pau vai quebrar, né? Não é uma coisa normal o jiu-jitsu, não. O sparring é todo dia. Então, eu acho que, de repente, pode ser uma coisa assim, que nem no judô. É, isso é um negócio que, pra mim, eu achava muito legal disso, entendeu? E o crossfit é igual. Sim. Todo dia é sparring. Se você aguentar 100, você levanta 100. Se você aguentar 100, você levanta 100. Se você aguentar 200, levanta 200. Mas tá todo mundo no seu limite o tempo todo, sem ter controle. Assim, né? Você... Qual é o seu controle do... É o educador físico, fala assim, campeão, 200 trios vai acabar com a coluna. Pelo amor de Deus, para! Não vai querer levantar duas aulas, 200 trios pra cima, porque você vai acabar com tudo. Mas aí, né? O professor tá ali pra isso. Exato. Mas a vontade do cara tá disponível pra tudo. Num boxe, no Moetá não dá. Aí, fiz uma aulinha hoje de Moetá, e dei seis chutes na cara da Letícia. Amiguinha, morreu. No jiu-jitsu, assim, eu dei 10 examinórios, você já bateu, eu larguei. Sim. Então, é um pouco... É um pouco, eu acho que é a diferença de você ter mais tesão de treinar. Não tô dizendo que os outros não dão, tá? Mas é um tesão legal, porque você tá sempre no seu limite. Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Você testa mesmo, né? O que você aprendeu. E você acha que, por exemplo, teve a própria parte dos graces no UFC, não sei o que, não sei o que lá. Você acha que o jitsu também ficou muito famoso por talvez ser a arte marcial mais eficiente? De uma pessoa magra, pode bater em uma pessoa que é muito forte, sei lá. A gente sabe que é isso mesmo. Pega aí, eu que tenho 102 quilos, vou estar com um menino seu de 65 quilos, muito bem treinado, ele vai me passar o carro loucamente. Cara, eu não acho que é isso, mas eu acho que é assim, se você botar galo de briga, cachorro, mulher, homem, vaca, o que você botar pra brigar, sejam leigos, vão todos rolar no chão. Uma hora, uma mulher pros cabelos da outra, blá 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 blá. Então, assim, naturalmente, já existe uma coisa que vai todo mundo pro chão. Se agarrar. O cara vai, vai. Dois bêbados vão cair no chão os dois, não tem jeito. Um dá um soco no outro, ele cai em cima do outro e se embola. Então, naturalmente, já, natural já é acabar essa confusão no chão. Se você tem uma especialidade no chão, já facilitou muito. Né? E é uma luta que, puta, tem sua eficiência. Mas eu não vou falar pra você assim, o jiu-jitsu é melhor que o boxe, o boxe é melhor que o muay thai, o muay thai é melhor que o karatê. Não vou concordar com você. Acho que cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu defeito também. Se você for no jiu-jitsu e não soube agarrar, você vai ser no colteado. Sim. Mas o que eu falo é, de repente um pouco do resultado é, porque sempre acaba no chão, por incrível que pareça. Se você ver qualquer coisa, acaba no chão. Você bota dois galos de briga, eles brigam, um briga, e um briga e um rola em cima do outro. Sim. Já vi isso muito na minha infância. Então assim, vai contar outra peripédia. Não, essa não. Ele se deu vacas lutando, né? Vacas lutando. Quando ele... Dando pra eles. Mas rola, gata, rola. Pela que rola. As vacas... Pela que rola, entendeu? O cavalo, se brigar, ele rola no chão. Então assim, acaba que vai pro chão. Se você no chão tiver uma técnica, você vai controlar. Então, eu acho que de repente pode ter muito resultado por isso, entendeu? Sim. Mas a base é que são todas iguais, cara. Cada um tem sua qualidade. Ninguém vai pro chão se tomar um soco na cara antes do McTarson. Sim. Vai cair da nocauteada. A frase do McTarson é uma que eu tenho guardada comigo. Já até escrevi uma vez na academia tudo isso. Todo mundo tem um plano até o meu primeiro soco. É muito simples. Olha que ele tem um plano e o seu plano vai pro saco. Caiu. Acabou. Todo mundo tem um mega plano até o meu primeiro soco na cara. E o cara é exatamente isso, né? Eu dou um. Mas se eu acertar, morreu. Acabou. É isso. Então é o seu caminho. Boa. Quem não é jovem? Acho agora eu tô. Agora eu tô satisfeito. Foi bom pra você? Foi ótimo. Foi legal. Vou lembrar. Boa. 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 Obrigado.